Atenção, comunidade esportiva! Estão abertas inscrições para os programas Bolsa Atleta e Time Pernambuco. Confira! Primeiro passo. O candidato deve entrar no site www.educacão.pe.gov.br. Em seguida, escolha o formulário do programa desejado e preencha todas as informações corretamente, com letra maiúscula. No segundo passo, é hora de enviar os documentos. Para quem preferir por e-mail, favor prestar atenção no endereço de acordo com o programa escolhido, Bolsa Atleta ou Time Pernambuco. Lembrando que toda a documentação solicitada via digital deve ser enviada em formato PDF. O candidato também pode enviar a documentação via SEDEX pelos correios, no endereço. Secretaria Executiva de Esportes, Gerência de Programas de Incentivo, Centro de Convenções de Pernambuco. Avenida Andrade Bezerra, sem número, Salgadinho. CEP 53-110-110, Olinda, Pernambuco. Mas caso o candidato queira entregar a documentação presencialmente, a Secretaria de Educação e Esportes disponibiliza dois pontos de atendimento. Um na Zona Norte e outro na Zona Sul. Os horários para atendimento vão funcionar de segunda a sexta, entre os dias 1 e 30 de julho de 2020, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Depois, é só ficar atento ao calendário, que está no edital, e acompanhar as próximas etapas do programa. Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato através destes telefones e e-mail aí na tela. Boa sorte a todos! Governo de Pernambuco, mais trabalho e mais futuro! Governo de Pernambuco, mais trabalho e mais futuro!